Eu acredito que esse exato momento seja uma hora muito boa para fazer um vídeo sobre alguns vilões das animações que existem por aí. Eu já deixei bem claro aqui no canal que a franquia de filmes e animação que eu mais gosto é Toy Story. O primeiro filme foi incrível, o segundo me surpreendeu muito e o terceiro me deixou triste e feliz ao mesmo tempo, por aquele final que mexeu com as emoções. E eu não posso deixar de lado a nostalgia que bate quando eu assisto Toy Story. Muito dessa paixão pelo filme vem por essa parte também. Eu tenho certeza que a galera mais velha que gosta do filme me entende. O quarto filme do Toy Story vai sair no dia 20 de junho desse ano e a gente não tem nenhuma informação sobre quem vai ser o vilão desse filme. Em Toy Story 1 foi o Cid, no segundo foi o Pitch e no terceiro filme foi o Lotso. Então agora fica a grande dúvida para saber quem vai ser o vilão desse filme. Provavelmente daqui a alguns meses eu vou voltar nesse vídeo e vou deixar um comentário fixado com o nome do vilão do quarto filme de Toy Story. Então dá uma olhadinha no primeiro comentário para ver se isso já rolou. Já se inscreve no canal e dá o seu gostei para me ajudar, beleza? Hoje o vídeo é sobre os 7 melhores vilões das animações, na minha opinião. O primeiro vilão dessa lista é o Síndrome do filme Os Incríveis. Ele tem uma história bem curiosa. Ele só se tornou vilão porque ele era fã do Senhor Incrível. Que doideira, né? Mas enfim, quando ele conheceu o Senhor Incrível de verdade, ele acabou percebendo que o Senhor Incrível não era tão incrível assim. Já que o Senhor Incrível foi bem babaca com o Buchecha, fazendo com que ele quisesse se vingar dele e nessa história toda ele acaba se revoltando contra a cidade toda também. O melhor desse vilão é a sua história, com certeza. Ele gostava muito do Senhor Incrível e acabou sendo deixado de lado porque o Senhor Incrível sempre dizia a mesma coisa. Eu trabalho sozinho, Buchecha. E não tinha nada que fazia o Senhor Incrível mudar de ideia. O Buchecha praticamente implorou pra ter uma segunda chance. Ter pelo menos uma chance, segunda, duas, três, enfim. E o Senhor Incrível deixou ele de lado. Aí o moleque acabou se revoltando e virando o Síndrome, que é um baita de um vilão. Uma única coisa que eu achei vacilo foi ele ter morrido quando ele tentou sequestrar o Zezé. E foi acidentalmente sugado por uma turbina de uma nave por causa da sua capa. Como dizia a Edna. Coraline é um baita filme que já deixou muitas pessoas com medo por causa da sua atmosfera assustadora e sombria. A Beldon é a vilã do filme e muita gente gosta dela porque ela é uma baita personagem. Um personagem muito bem criado, mesmo não tendo uma história apresentada oficialmente. A Beldon é uma entidade sobrenatural que vive no outro mundo, que é como se fosse o outro lado do espelho. E a Beldon tem o objetivo de tirar os olhos das crianças pra se alimentar das almas delas. A coisa ruim dessa vilã é que não foi apresentado um passado pra saber do porquê ela é assim. E infelizmente isso acontece muito em animações, filmes, séries e tudo mais. Alguns vilões não tem a história contada. E na minha opinião, tira a imersão que nós podemos ter no vilão. Porque nós saberíamos do porquê ele é desse jeito. A Beldon foi derrotada e não morta. E isso no meu ponto de vista seria ótimo se a animação fosse ter uma sequência. No final, a Beldon foi trancada no outro mundo de vez pela Coraline. E vai ficar lá pra sempre, já que infelizmente não vai ter uma parte 2. Isso que eu acho que é um vacilo. Não contar pra nós o que de fato aconteceu com a Beldon. Poderia ter um segundo filme só contando coisas sobre a Beldon. Explicando o passado dela. Eu assistiria numa boa. Tranquilo. Esses dias eu vi que tem uma galera reclamando do design do Scar do Rei Leão no live action. Porque ele não tem uma cor mais escura e a cicatriz dele é menor, é pequena. Eu já adianto pra vocês que eu achei bem bacana o personagem. Por isso eu vou colocar o Scar do Rei Leão como um dos melhores vilões das animações que já existiram na minha opinião. Nós já sabemos o destino dele no filme. O Scar queria a qualquer custo se tornar o rei de todas as terras. E foi capaz de matar o próprio irmão e enganar o sobrinho pra se tornar o rei. A única coisa que fez ele fazer todas essas cagadas aí foi a obsessão pelo trono. Depois de muitos anos, o Simba retornou para tomar o seu lugar no trono por direito e acabou matando o Scar sem querer. Eu sei, ele não queria fazer isso. Mas acabou acontecendo e o Scar acabou morrendo. É, esse é um baita de um vilão. Um dos melhores da Disney. E a galera tá reclamando dele agora no live action. Não faz sentido. Porque é a realidade. Você vai ver por acaso um leão todo escurão, vermelhão, com uma cicatriz do tamanho do mundo no rosto? Não, né? Então desse jeito aí tá mais do que bom pra mim. Baita de um vilão. O próximo vilão é do filme Como Treinar o Seu Dragão 2. Ele foi bem marcante por existir uma das cenas mais tristes das animações de todos os tempos, que foi a morte do pai do Soluço. Que acabou morrendo quando o dragão alfa mandou Banguela atacar o Soluço e então o estoico acabou se sacrificando pra salvar ele. Então por isso, ele é um dos melhores vilões que marcou a minha infância. Eu sei, tem o vilão do primeiro filme, tem o vilão do terceiro que é o novo. Só que esse aqui foi mais pesado na minha opinião. Se você assiste a primeira vez, você percebe que o Soluço botou a culpa totalmente em cima do Banguela. Só que isso tudo na realidade não foi culpa do alfa ou do Banguela. O culpado disso ter acontecido é o Drago Sangue Bravo, que é o vilão do segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão. O Drago controla o dragão alfa hipnotizando todos os dragões da Ilha de Berk com o objetivo de ter um exército completo de dragões. Isso aí parece ter sido reaproveitado no terceiro filme. Mas enfim, depois que o Banguela enfrenta o alfa e vence ele, todos os dragões acabam escapando e como consequência, a morte do Drago felizmente acontece. Porque depois que ele fez o pai do Soluço morrer, cara, eu torci pra morte dele. Com certeza absoluta. Como eu tava falando no começo do vídeo sobre a importância que Toy Story tem na minha vida, e como essa é a animação que eu mais gosto de todas as animações Forever, eu vou falar um pouco sobre o melhor vilão de Toy Story na minha opinião até o momento, que é o Lotto. No passado, ele tinha um bom coração, era um cara bacana, era um cara maneiro. E isso que é o mais legal dele, ele tem uma história e é explicado do porquê ele virou um vilão. Depois da sua dona, que se chama Daisy, perder ele e outros dois brinquedos, o Lotto acabou surtando, dizendo que a Daisy substituiu eles. Então, o Lotto dominou a Sunnyside, tornando todos os brinquedos como se fossem presidiários. O final pra esse vilão foi muito digno de tudo o que ele fez. Ele traiu por completo a confiança dos brinquedos do Andy no lixão, deixando eles pra morrerem carbonizados. Essa foi uma das cenas mais tristes e impactantes da série, ainda bem que não rolou. O Lotto acabou ficando preso na frente de um caminhão de lixo e pelo jeito que as coisas estão, parece que não dá pra sair dali de jeito nenhum. Então ele vai ficar um bom tempo preso lá. Tomara que no quarto filme mostre alguma coisa relacionada a ele e do jeito que ele tá hoje em dia. Eu tenho certeza que o bicho tá acabado e é mais do que bem feito pra ele. Bom, galeras, eu quis deixar o melhor pro final com certeza. A Origem dos Guardiões é um filme incrível, que infelizmente não teve uma continuação por conta do lançamento que foi decepcionante nos Estados Unidos. O vilão desse filme é sensacional. Ele se chama Breu e é literalmente o bicho papão. O objetivo dele sempre foi trazer pesadelos pra todas as crianças do mundo inteiro. E ele foi capaz de eliminar o Sedman, que levava os sonhos bons pras crianças conseguirem dormir em paz. Era praticamente um anjinho, saca? Bom, como ele é um vilão, nós já sabemos que ele não foi muito longe com tudo que ele planejava. No final, depois que as crianças voltaram a acreditar nos Guardiões, o Breu foi sugado pelos sonhos sombrios e tenebrosos que ele mesmo criou. E com isso, nós sabemos que ele morreu ou não, mas ele foi sugado. Eu sei que existem muitas teorias sobre o assunto. Se você quiser deixar alguma aí nos comentários, eu ficaria bem feliz e eu deixaria a melhor fixada aí pra todo mundo ver. Eu sei que o Breu tem uma história por trás. Ele faz tudo que ele faz no filme por conta das crianças que desistiram, desacreditaram dele. E ele ficou esquecido na escuridão. Por isso que ele voltou com tudo e querendo acabar com tudo. E ele começou acabando com os Guardiões e foi levando geral. Então isso é uma pegada muito, muito louca do filme. Eu recomendo muito você assistir se você não assistiu. A história dele é maravilhosa. Eu só não vou trazer aqui um vídeo especialmente sobre ele, porque já existe um aqui no YouTube que é muito bom. Então é só vocês darem uma pesquisada que tem a história do Breu completa. E aqui eu deixei os meus últimos dois vídeos pra vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos. Então, eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.